Oi gente, tudo bem? Aqui é o Smart Viajante, bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai visitar Monte Serrat, uma montanha de 3.152 metros acima do nível do mar, em Bogotá, na Colômbia, e lá tem uma igreja com um santuário, tem uma vista maravilhosa. Vamos lá passear comigo e até a próxima aventura do Smart Viajante. Tudo de bom para vocês. Diferente aquilo lá, com a escada. E aí, vamos lá. 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 Amém. E aí, vamos lá. 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 Obrigado. Que show, Tony, olha agora, escurecendo. Não, não senta. Permissão. Aí foram quatro. Aqui ficou um pouco legal, gente. Eu quero que eles filmem um pouquinho para mim, o que eles fazem. Mas a cidade não tem árvore, viu? Não. E aí 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 Tchau. E aí